Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas a gente vai rezar para torcer para que ela recupere A gente está aqui junto, tocando o programa Junto com o Thor, junto com o Eduardo, quando vier também aqui Mas a gente está torcendo por você, tá bom? Mas a nível de diversão, o Thor está difícil Porque o Thor realmente está magrinho A namorada deve estar desgastando bastante ele Rapaz, tem que economizar um pouquinho na torre Vamos ver se se diverte mais de outra forma também, né? Thor, assim está terrível Mas assim, tem muita coisa boa rolando aqui Nos cinemas, nas novelas E também algumas coisas culturais que não vai citar aqui Os filmes da semana, sem saída, já comentou Não vai comentar de novo, continua Família Vende Tudo, também continua No caso seria o seguinte Uma família com dificuldades financeiras Que eu tenho uma brilhante ideia Fazer com que a filha Linguinha, Marisol Ribeiro Engravide, olha aí Do famoso cantor Ivan Calvo, do Caco, Ciorcleta Para herdar uma polada e tirar todos os sufocos Essa aí mostra uma trama que infelizmente Isso muito acontece atualmente Das pessoas buscarem a forma do amor Para ir pelo amor Para buscar benefícios financeiros Mas é um filme Agora, uma coisa interessante aqui Não sei se o Thor vai gostar dessa É o filme Amizade Colorida Olha aí É uma comédia romântica É legendária Amizade Colorida acompanha uma caça talentos E um jovem talentoso Começa a trabalhar juntos E acabam se tornando ótimos amigos Quando o relacionamento avança E começa a ficar mais íntimo As coisas se complicam Eles tentam amenizar a situação Impondo a regra Tudo não passa de uma atração física E qualquer emoção deverá se deixar de lado Essa amizade Colorida é assim, né? Mas será que vai rolar para uma coisa mais profunda? Só assistindo O Homem do Futuro continua A Premonição 3D também continua Missano Magrinha de Casamento também E como o Barbaro também continua em exibição Vamos lá para assistir que é muito legal Cincese Mostrando com qualidade Um sonho de amor De Luca Guadagnino Detalhe Dois Guadagnino foi feito, né? Esse filme Há mais de duas décadas Emma Hatch De Tilda Swinton Deixou a Rússia Para seguir com Tancredo People del Bono Para Milano A tradicional família Dette Vive em uma grande mansão Onde Emma é homem presente Dedicado ao marido e filhos Porém Não faz notar seus sentimentos Então quem gosta das tramas italianas É uma boa pedida Elos e Madonna continuam Não se dissesse A Árvore da Vida É um filme agora Que é muito interessante Na tela a narrativa transcende A relação entre pai e o professor Pai e o opressor Brad Pitt E o filme de uma família comum Americana dos anos 50 Onde a mãe Jessica Charstein É um povo do seguro Em uma viagem Pela história da vida E seus mistérios A longa ou longa Dialoga Entre as memórias E o presente deste filho Um adulto É o ser inteiro Grande ator Assombrado por sua filiação É interessante Esse filme também É ganhador Do Palma de Ovo Do Festival de Canis 2011 Então vale a pena assistir Um gato em Paris É outro A classificação dele é livre Somente ao domingo Às 15 horas Os gatos nos tirados da noite Aonde será que eles vão? É uma pergunta que você vai fazer Arte visual Falam em movimento A animação Contra a história De um gato Que é devido à vivência Com a menina Azoé Filha da delegada Jeanne E o ladrão Que perambula Pelos téticos de Paris Em busca de novos assaltos Quem gosta dessa trama Vai ser interessante Eu acho que o Robson Vai gostar de assistir Esse negócio do gato Para perceber o que é que ele faz Para todos Vamos lá Novelas A novela A gente vai tentar Trazer outras novelas Também De outras emissoras Que por enquanto Está da Globo Uma malhação A Alexia Pergunta a Gabriel Sobre a foto Na parede Com o Sal E a Alexia Bertão Tenta dar em cima Dibabe E Débora Fica furiosa Divertindo o Felipe Gabriel fala Para a Alexia Sobre o pesadelo Que eles compartilham E ela fica agitada Então tem várias ações A nível dessa novela A vida da gente A novela começou muito bem O Rodrigo descobre Que é pai da filha de Ana Olha aí Naquela tentativa Da mãe esconder A daridez Da filha Por causa da carreira De tenista Após um ano Viver na Patagônica A Argentina Ana Fernanda Vasconcelos Volta com Eva Ana Beatriz Nogueira E a pequena Júlia Para o Brasil A essa altura A criança já está registrada Como sendo filha de Eva Revoltada A tenista Não consegue se concentrar Nos treinos E para piorar A do cara Encontra Rodrigo Rafael Cardoso O pai da criança Esse tema é interessante Robson Porque ele coloca A questão Dos pais Que ele impor Uma profissão Para os filhos E sem respeitar O sentimento Que eles têm Isso é uma coisa Que gera muito conflito Familiar Inclusive de personalidade Que a novela Está retratando Morde a sobra Está em coisas terríveis Porque é pai Uma coisa bonita Júlia reencontra Pais Além de voltar Para a Abner Quantas pessoas Estão assistindo A esse programa Robson Tó Elas estão Elas não conheceram O pai E essa novela Mostra Uma pessoa Já adulta Que consegue Retornar Em contato Com o pai Ela além De voltar Para a Abner Marcos Pasquim Júlia Adriana Esteves Está prestes A realizar O que parecia Impossível Reencontrar Os pais E em investigações Nesse sentido Descobre Que o pai Foi patrocinador De suas pesquisas Durante Todos esses anos É interessante O texto Feito Para mim A melhor Atualmente As novelas Brasileiras Agora Uma coisa Terrível Que vai acontecer Nessa novela É Dulce Morre nos braços Do filho Arrependido Elzeu Paulo Goulart Avisa a Júlia Adriana Esteves E Dulce Cássia Quins Magro Pode estar Com a doença Grave Diogo Cacamarau Se oferece Para pagar Os exames Mas a faxineira Não aceita Guilherme Clever Toledo Então assume As despesas Ela vai Para o hospital Faz os exames E Elzeu Comigo Que ela Terá de ser operada Só que Dulce Não quer se tratar Mesmo sem querer Ela é operada Mas não resiste Essa trama Não mostra muito Se você ama Uma pessoa Mostre para ela Agora Não deixe para depois Não Nesse caso aqui Felizmente Esse filho Se arrependeu E conseguiu Quantas pessoas Quantos de vocês Se esqueceram Ou não fazem A declaração de amor Para as pessoas Se amam hoje Então Estão operando Fina estampa René abandona Cristina E se joga Nos braços De Criselda Vamos passar Para frente Por causa do tempo O Asco Mais um assassinato O Asco Asco As filhas Ascinais Sambi Quero dizer o seguinte Também nós estamos Oferecendo Já está Outras inscrições Com o nosso curso Zeno de cinema Se você quiser Trabalhar com o homem No caso O nosso Vai ser um filminho O Mistério do Homem de Barro O nosso curso Vai começar Com um curso de cinema Profissionalizante E ele termina Os atores Os atores Se transformando Em atores de cinema Vai ser o Mistério do Homem de Barro Investigação Interessante O interior A nossa ideia É esse curso Esse filme Ser gravado em 4 cidades Seria Maceió Palmeiras dos Zincos Quebrancu E Vissó Aliás sim Queimar Vermelho Queimar Vermelho é frio Dá um sentido De mistério Até investigação É um negócio Interessante Mas eu quero Agora você vai chamar Os comerciais Não Vamos direto Aqui tem as reuniões Eu vou Estou Estou A gente tem Daí De detonar Aqui O Notícias Policiais E a notícia Também Da área Do esporte Não Tudo bem É bem Bom dia Para você Você volta Na próxima Quinta-feira Destacando Tudo isso E muito mais E abraçando O pessoal Ó o milagre Se precisar De atores Está aqui Eu e o Dó Se precisar Pode mandar Me Mande Mande Para o pessoal Ó o milagre E você volta Na próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri